Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer um delicioso pavê. Que não vai ao fogo. Muito simples, gente. E vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar de duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Uma gelatina e color, já está hidratada. E dois pacotinhos de biscoitos tipo maisena. Esses aqui a gente vai precisar para a base. E para a cobertura, a gente vai precisar de 600 gramas de chocolate meio amargo e uma caixinha de creme de leite. Mas vamos fazer primeiro a base. Já vamos dar início. Que é super fácil. Vou colocar aqui a travessa. Daqui a pouco eu pego. Vamos colocar aqui o leite condensado. Como eu falei no início do vídeo, não vai ao fogo esse pavê. Mas nem por isso ele deixa a sua majestade não, gente. Que é uma delícia. O creme de leite. Agora vamos misturando. Vou afastar aqui para vocês verem melhor. Vamos colocar a gelatina. É só um pacotinho. Muito fácil de hidratar. Vem explicando atrás. Já expliquei várias vezes aqui. Agora com cuidado. Você mistura tudinho. Bem direitinho, viu gente? Vem. Pronto. Vamos deixar aqui um pouco. E vamos colocar a bolacha aqui. A quantidade da bolacha vai depender da vasilha que você vai usar, né? A travessa que você vai usar. Não precisa molhar, viu gente? Muito fácil, muito fácil mesmo esse pavê. E assim eu vou colocar em toda a vasilha e volto para mostrar para vocês. Pronto, meus amores. Coloquei ele todinho aqui. E agora a gente vai cobrir com a nossa misturinha. Pronto, gente. Isso aqui a gente vai colocar na outra camada. Agora, novamente, mesmo jeito. Pronto. 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 Vou fazer novamente e trago para vocês. Pronto, meus amores. Mais uma camada. Agora vamos colocar o restinho da nossa misturinha por cima de novo. Pronto. 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 Agora ajeita direitinho com a colher, com a espátula, com o que você dever. Minha mão tá limpa, tá, gente? Pronto. 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 Eu coloquei duas camadas de biscoito e aquela misturinha que a gente fez. E vamos reservar agora. E vamos fazer o nosso ganache. Eu vou usar o chocolate meu amargo, gente. Entendeu? Eu vou usar o meu amargo. Eu uso essa marca aqui, Cia do Cacau. Não estou fazendo propaganda, porque eu gosto dela mesmo. E vou fazer o ganache aqui no fogão mesmo, como eu já ensinei a vocês. E se vocês for fazer no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, você derrete seu chocolate. E depois coloca o creme de leite. Já no fogão, a gente coloca logo o creme de leite. Vou pegar a balança, gente, pra não ser pra pesar o chocolate. Pronto, meus amores. Eu peguei minha balança, porque muitas de vocês, às vezes, não tem a balança em casa, né? Então vamos fazer uma média. Vou colocar esses dois pedacinhos aqui pra ver quantas gramas tem. 185 gramas. E a gente vai precisar de 600 gramas. Vamos lá. Vamos colocar mais dois pedacinhos daquele. Três pedacinhos desse, né? É um pedacinho bem pequenininho. É isso mesmo. A gente vai precisar dessa quantidade aí. E vocês que não tiveram a balança, vocês usam três desse aqui, ó. Com dois. Dessas barras grandes. Tá bom? Pronto, gente. Agora eu vou cortar todinho. Pra gente fazer aquela deliciosa ganache. Colocar por cima. A decoração fica por sua conta. E fica uma delícia, viu? E eu aconselho. O chocolate é amargo mesmo, tá, gente? Pronto. Vou picar todinha. A gente vai pro fogão fazer nossa ganache. Pega só a panela. Pronto, meus amores. Já coloquei aqui o chocolate e o creme de leite. E tô fazendo aqui a ganache de um jeito mais simples. Porque às vezes as pessoas não tem micro-ondas, gente. É o fogo bem baixinho. E já coloca o creme de leite junto com o chocolate. No micro-ondas, você derrete o chocolate. E depois coloca o creme de leite. E depois coloca o creme de leite. Deixa assim o foguinho bem baixo e ele vai derretendo. E essa marca que eu uso, gente, é muito boa mesmo, viu? O sabor. E fácil de derreter. Muito prática mesmo. Já usei muito e uso também o chocolate nobre. Mas quando eu comprei ele, me apaixonei por ele. Vocês imaginam, né? Como é a vida de confeiteira, vai quebrando a cara, compra uma marca, compra outra. Até chegar num que gosta. E se vocês têm acima do cacau, então é ótimo essa barra de chocolate. Não tem gosto de gordura, nada. Pronto, gente. Já está ficando pronto o nosso ganache. Tem um pedacinho aqui que eu tô deixando derreter. Será que é fácil? Ó, pra isso. Pronto, já está pronto. Já vou desligar o fogo. Pronto, gente. Agora vamos colocar nosso ganache por cima da nossa sobremesa. Com o auxílio da espátula, você vai onde não pegou o ganache e vai com a espátula colocando. Pronto, já coloquei o ganache por completo. O meu jeito, eu vou decorar com kit e cat. Entendeu? Aí vocês, vejam aí, se vocês quiserem... Aqui já está ótimo, né? Mas eu quero decorar. E depois que eu colocar o kit e cat levar na geladeira por cerca de duas horas e trago o resultado pra vocês verem. Tá bom? Só vou colocar os kit e cat e levar pra geladeira. Daqui a pouco trago o resultado. Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Pronto, meus amores. Já ficou pronto o nosso delicioso pavê. Mas não é só pavê, não. Vê pra comer também, viu? E agora eu vou partir pra vocês verem como estão essas delícias. Gente, eu coloquei esses kit e cat por... É gosto, entendeu? Mas só a ganache, ele já está ótimo, entendeu? Se vocês quiserem decorar com outra coisa, fica a critério de vocês. E vamos lá pra partir. Olha pra isso. Aqui eu tirei agora da geladeira. Aí o ganache, ele firma um pouco, mas... Olha pra isso, meus amores. Tá vendo a parte de baixo? Mostra aqui, ó. Olha como fica essa consistência desse creme. E vocês viram que não necessita ir ao fogo. É só que ele está um pouco firme, porque eu tirei agora da geladeira, viu? Olha pra isso, gente. Super fácil. Agora eu vou saborear. Uma delícia. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? Porque é uma delícia. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo, e que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau! Tchau! E aí